Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita do vídeo de hoje é um delicioso cozido para te aquecer nesse friozinho que tem feito. E os ingredientes dessa receita eu vou deixar aqui no início e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, colabore com o nosso crescimento se inscrevendo aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro das delícias que pintam por aqui. Vamos iniciar a nossa receita temperando a nossa carne. Você deve retirar toda a gordura da sua carne e depois cortá-la em pedaços de tamanho médio. Em seguida, acomode ela em um recipiente e reserve. Feito isso, em outro recipiente adicione alho, sal, pimenta do reino, colorau e vinagre. Misture bem estes ingredientes para incorporá-los de forma uniforme. Em seguida, adicione a carne. Misture bem para que o tempero penetre em todos os pedaços de carne. Agora, deixe a sua carne descansar enquanto você prepara os legumes do seu cozido. Esse tempo será suficiente para que a sua carne absorva bem o tempero. Eu optei, gente, por não mostrar como descascar os legumes, pois isso ficaria muito maçante, não é mesmo? Afinal de contas, todos nós sabemos realizar esse processo. Agora, seguindo com a nossa receita, depois que você tratar todos os seus legumes, vamos enfim ao preparo do nosso cozido. Leve uma panela ao fogo cheia de água e deixe ferver, pois para o cozido utilizaremos muita água. E se você adicionar essa água depois do cozimento da carne, o caldo do seu cozido ficará sem gosto. A água que utilizaremos no nosso cozido precisa entrar toda ela na hora do cozimento da carne. Dessa forma, a água irá absorver todo o tempero e sabor do cozimento da sua carne, se transformando em um caldo extremamente saboroso. Para o preparo da carne, leve uma panela de pressão ao fogo e deixe aquecer. Em seguida, adicione azeite ou óleo a gosto e coloque a sua carne. Vamos refogar essa carne até que ela comece a dourar. E enquanto a nossa carne estiver refogando, vamos cortar uma linguiça calabresa em rodelas de aproximadamente um dedo de largura. E adicione a carne quando ela começar a dourar. Depois de adicionar a linguiça, refogue ela junto com a carne por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, junte a elas uma cebola média cortada em cubinhos e uma colher de café de alho picado. Mexa bem para distribuir esse tempero por toda a carne que está na panela. E quando o alho e a cebola começarem a dourar, você deverá adicionar uma colher de café de colorau. Vai mexer novamente para incorporar o colorau às carnes. E quando o colorau for incorporado às suas carnes, e quando o colorau for incorporado às suas carnes, adicione a água que levamos para ferver quando começamos a preparar essa receita. Deixe fervendo com a panela aberta por 5 minutos. Em seguida, tampe a panela e deixe pegar pressão. Quando a sua panela pegar pressão, deixe que a sua carne cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Esse tempo será suficiente para a sua carne ficar macia e encher o seu caldo de sabor. Depois que a sua carne cozinhar, retire ela e a linguiça da panela de pressão e reserve. E aqui é possível vocês observarem como a minha carne ficou macia com apenas 20 minutos de cozimento na pressão. Não é necessário um tempo maior do que esse, a não ser que você corte a sua carne em pedaços maiores. E é nesse momento que iremos cozinhar a parte mais complicada da nossa receita. Isso porque não podemos colocar para cozinhar junto todos os legumes de uma única vez. Então devemos começar pelos ingredientes que levam mais tempo para cozinhar. Comece adicionando ao caldo que está na panela de pressão os seguintes legumes. O aipim, a cenoura e o inhame. Estes são os ingredientes que mais demoram para cozinhar. Depois de adicioná-los na panela de pressão, tampe-a e deixe que cozinhe sem pegar pressão por 10 minutos. Após esse tempo, abra a panela e adicione a batata doce e a batata inglesa. Volte a tampar e deixe que estes dois ingredientes cozinhem por mais 4 minutos, junto com os ingredientes que já havíamos colocado inicialmente na panela. Após esses 4 minutos, abra a panela, retire a cenoura, o inhame e o aipim, que a essa altura já estarão cozidos. Gente, só um lembrete para não ocorrerem erros. Apesar de estar utilizando a panela de pressão, eu não coloco os legumes para cozinhar na pressão. Eu apenas tampo a panela com a tampa dela, mas sem o pino da pressão. Dessa forma a panela não pega pressão e os meus legumes cozinham um pouco mais lentamente. Mas eles ficam com a textura necessária para não ficarem desmanchando, ok? E é aqui que eu estou retirando a cenoura, o aipim e o inhame. Conforme vocês puderam observar, a minha cenoura está bem macia, mas não está desmanchando. Gente, nos ajude a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, pois desta forma ele passa a nos indicar para mais pessoas. Essa é a ajuda perfeita para colaborar com o nosso crescimento. E para isso, basta você deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Somente com essas ações, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e passará a nos indicar para mais pessoas. Depois de adicionar a batata doce e a batata inglesa e de ter retirado a cenoura, o inhame e o aipim, será a hora de você adicionar a esse caldo os legumes que cozinham mais rápido, que são o jiló, o chuchu... Ah, mas antes de continuarmos adicionando esses legumes, veja como está o sal do seu caldo e caso necessário, ajuste-o ao seu paladar. Depois de ajustar o sal, você deverá adicionar a vagem e voltar a tampar a sua panela. Agora você deixará que estes legumes cozinhem também por mais 4 minutos. Após esse tempo, você abrirá a sua panela mais uma vez e irá retirar de lá a batata doce e a batata inglesa. Gente, eu tenho mais um recadinho para vocês. Eu observei que na semana passada nós tivemos mais de 5 mil visualizações no nosso canal, porém não tivemos nem metade desses inscritos. Colabore com o nosso crescimento, se inscreva, ative o sininho de notificações, dessa forma você nos ajuda a crescer e cada dia a mais poderemos postar mais receitas para vocês. Sem contar que essas ações não vão custar nadinha para vocês. Aqui vocês podem observar que o nosso chuchu ainda está um pouco resistente, então vou deixar que ele cozinhe por mais alguns minutinhos. Mas vou colocar junto com ele a abóbora, a abobrinha, o quiabo e voltarei a fechar a panela. Agora eu deixarei que estes ingredientes cozinhem por 5 minutos. Na metade desses 5 minutos, eu abrirei a panela mais uma vez e irei retirar de lá o meu chuchu e o meu giló. Volte a tampar a sua panela e deixe que os seus ingredientes terminem de cozinhar pelos 2 minutos e meio que faltam. Após esses 2 minutos e meio, você irá retirar a abóbora, a abobrinha, a vagem e o quiabo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você que está assistindo esse vídeo, já nos segue lá no Instagram? Não? Tá esperando o que? Corra lá e comece a nos seguir. Tenho certeza que vocês irão adorar todas as nossas dicas. Depois que todos os legumes estiverem cozidos, transfira eles para uma panela grande que acomode a todos ou em mais de uma panela menor. Mas tenham em mente que vocês devem colocar os legumes com a mesma firmeza juntos e separar os legumes que são mais delicados. Depois de adicionar os seus legumes nas panelas onde eles serão servidos, você deverá adicionar a eles o caldo do cozimento que está na panela de pressão. Mas antes, separe um pouco deste caldo para fazer o pirão. Gente, eu adicionei os meus legumes em duas panelas diferentes. Uma maior, que é essa que vocês estão vendo agora aqui no vídeo, e uma outra menor. Nessa maior, eu optei por colocar os legumes com maior resistência no cozimento, que são eles, o aipim, a batata inglesa, a batata doce, o inhame, o chuchu, a cenoura e mais alguns outros legumes. Porém, eu fui acomodando eles conforme vocês estão vendo aqui, colocando lado a lado os legumes mais resistentes para os legumes mais delicados. Isso porque, na hora de tirar o legume para nos servirmos, fica mais fácil de identificar cada um. E também, não corremos o risco de despedaçar eles. Afinal de contas, quando isso acontece, deixa a comida com um visual desagradável. Já a carne, a linguiça, a vagem, o repolho e a couve, eu optei por colocar em uma outra panela. Achei que assim ficaria bem melhor de nos servirmos. Após acomodar os legumes nas panelas, adicione a cada um deles um pouco do caldo do cozimento que está na panela de pressão. Mas antes, separe um pouco desse caldo para fazer o pirão. Aqui eu separei aproximadamente 700 ml de caldo. E conte nos comentários o que vocês estão achando dessa receita e quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Será um prazer atender aos seus pedidos e responder a todos também. Para o do pirão é bem fácil. Selecione a panela da sua preferência, adicione uma boa quantidade do caldo e leve essa panela ao fogo. Mas aqui tem uma dica bem importante. Antes do caldo começar a ferver, você deve ir adicionando a farinha de mandioca e mexendo bem, para não correr o risco da sua farinha empelotar. Eu costumo sempre ao utilizar o fuê para me ajudar nessa missão. Pois se cair muita farinha, o seu pirão vai empelotar. Se não mexer rápido demais, o seu pirão também vai empelotar. Bom, tudo é motivo para o seu pirão empelotar. Outro ponto bem importante é que você deve adicionar a farinha aos poucos, para ir observando a textura do seu pirão. Eu, por exemplo, prefiro um pirão menos denso. E você, como gosta do seu pirão? Bom, pirão pronto, seu cozido estará pronto para ser servido. Não esqueça de preparar aquele arroz fresquinho para acompanhar esse prato delicioso, hein? E essa daqui é exatamente a textura que eu gosto do meu pirão. Vocês podem observar que ele não está nada denso. Porém, algumas pessoas gostam daquele pirão mais encorpado. Eu, particularmente, não gosto. Bom, então é isso, gente. Tenho certeza que se vocês prepararem esse cozido, não irão se arrepender, pois ele fica simplesmente delicioso. Espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Então, se você ainda não for um inscrito, já se inscreva. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro das delícias que pintam por aqui. Nos ajude também a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, deixando seu like, seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e passará a nos indicar para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus! Tchau, tchau!